E aí galerinha do canal, bom dia pra todo mundo nesse sabadão, sábado 30 de dezembro Estamos chegando aí pra virada do ano aí, ó, pra nós tá virando mais um ano aí 2024 Caspombada aí, ó, se Deus quiser, eu quero, eu quero que eu, ainda eu moro aqui mais um ano e meio aí No ano de 2024, se Deus quiser, né, aqui é um lugar muito bom e tal Esses dias eu não tava postando vídeo, gente, eu estava com dengue, a minha mulher estava com dengue Eu passei mal demais, eu cheguei quase a internar nos hospitais aí de Betim O meu menino tá ruim lá dentro, lá com dengue, a dengue tá atacando aqui em Sarzedo, mas é com gosto de gás Tá, ontem mesmo eu tava com o meu menino no hospital, tem gente chegando de 10 em 10 minutos com dengue aqui na região de Sarzedo Aqui, ó, o trem tá feio aqui na região de Sarzedo, tá Então, mas mesmo assim o tema não é esse Já falei pra vocês aí o que que tava acontecendo, que eu tava sumido E agora tamo aí de volta aí no finalzinho do ano aí, acabou no ano, né, hoje é 30, amanhã é 31 Pô, vem o dia 1º, dia virada de ano e nós vamos partir pro ano 2024 Vamos lá que eu vou tá mostrando pra vocês ali uma pomba barrada minha que voltou, ela não tinha anilha Ela voltou e encasalou com o meu barradão, mas virou um casal top de linha, vou tá mostrando pra rapaziada do canal Tá ok? Meus amigos tudo aí, Luciano de Betim, toda a galera toda aí do canal aí que gosta de ver uns bons pombas aí, ó Vamos lá pro vídeo Vamos lá, vamos lá, vamos lá pro vídeo, vamos lá pro vídeo, vamos lá pro vídeo Tô dentro do pombal, hein Tô dentro do pombal, vou tentar mostrar pra vocês bem detalhado aqui, ó Estão lá no canto lá os dois, olha lá, ó Tá vendo essa feminha de cá aqui, ó Essa feminha de cá sem anilha aí, ó É uma fêmea, olha aí, que feminha, voltou cá pra casa Essa feminha, acho que ficou mais de ano fora, gente Eu vendi ela pro Isaías, a Isaías revendeu pro pessoal aí E eu nem tava contando que essa pomba, essa pomba foi e apareceu aí, ó Já chegou e encasalou com o meu barradão lá, ó Na hora que foi época aí mesmo de tá tirando os filhotes aí, ó Olha que feminha bonita, ó Olha aí, eu acho que essa feminha aqui deve ser 2021, por aí Entendeu? Olha aí que barradinho bonito Olha Tá encasalado com o meu barradão, hein Olha aí Olha lá, vai lá marchando pra lá, ó Olha lá no canto, tá vendo? Olha lá, tá vendo os dois? É o meu barradinho, olha lá no canto, ó Vou tá passando por trás da madeira aqui Porque o tema é de as dois, né? Cadê ela? Sumiu pra lá fora aí, voou Olha aí, ó Esse é o barradão que vai aí Que tá encasalado com ela agora no momento aí, tá vendo? Esse aí é o meu barradão E tem outro barrado pra voltar também, tá, gente? Barrado da anilha 2022 Tá sumida aí Mais nariguto que esse aí, ó Tá pra voltar Então vamos ver se eu consigo fazer essa feminha subir Pra pra cima de novo É a voou, pra pra baixo Vamos ver se eu vejo ela em algum lugar aqui Olha lá, ó Vamos ver se ela vai posar do lado de lá E pro lado pra perder lá, ó Olha ela aqui no puleiro aí, ó Vai lá pra cima, não vai ficar a perder lá Pra galerinha do canal tá te vendo aí, ó Renatão, no sabadão Sabadão 30 Fêmea bonita aí, ó Voltou pra pra casa Foi vendida Agora tá com o meu barradão aí, ó Olha ela lá, olha lá Toda, 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 toda aí, ó Eu sei não, viu? Tô achando que essa feminha aqui é filha da Paulistinha Que eu tinha muito tempo atrás Olha que feminha bonita Olha aí O macho tá encasalando com essa aí, ó Essa fêmea aí, ó É a barradona que voltou pra casa, ó E tá querendo encasalar com o meu barradão lá, ó Olha lá Olha os dois, olha lá Vira aí, ó Vamos deixar essas pombadas encasalar bonito, né, gente? Tô com uns filhotão bronze aí Que tá acabando de formar também, olha aí, ó Olha os filhotão bonitos aí, ó Formando aí, ó Aí, ó Irmãos, ó Ó Melhor da casa do meu amigo Isaías de Betinho Tá aí a pombada, tá aí a pombada, hein, gente? Tá aí, ó Todo mundo preso Tá aí minha pombada tudo aí, ó Tão vendo? Olha, eu tô com esses pombinhos voando aqui em casa aí, ó Isso dá a cada voo Entendeu? Dá a cada revoadinha bonitinha aí no céu Tem hora aí, altão Só que se eu solteiro agora não vão querer revoar, né? Vou revoar bastante de manhã Tá todo mundo aí, ó Só pra mostrar pra vocês Agora eu vou lá pro pombal de cima Pra mim ver como é que tá os dois filhotes que estão crescendo lá Tá ok? Aí, ó Cheguei aqui já Cheguei, cheguei, cheguei Tem uma pomba aqui chocando Aqui é uma bicudona Olha aí que bonita aí, ó Olha a ruga dessa pomba, olha Olha aí Bico de beija-frô Olha aí, Alice, meu amigo Alice Criador de pomba antiga, meu amigão Teve aqui em casa Olha aí cada escama bonito, olha Olha aí cada escamão bonito Nariguda aí, ó Olha aí Todo mundo aí chocando Aí, ó Chocando A minha camuçona ali Tá ali em cima com dois ovos Aí, ó É camuça que choca essa, viu? A bronza tá aqui com dois filhotão Olha que bronzo bonito, gente Olha aqui Que bronzona Ela tá com um filhotão bem grande aqui Já na hora de anilhar, ó Esse aqui, ó Tá na hora de anilhar Só que vou anilhar segunda-feira Porque tem uma feminha mais menor aqui, ó Que tá pequenininha ainda, tá vendo? Olha aí que feminha bonita Bicuda, ó Olha aí Trenzinho da hora Olha Vira aí Olha o meu barradão ali também, ó Outro barrado bonito que eu tenho aí, ó Em mãos, ó Olha aí que barradão chique no chão aí, ó Vai voar, ó Olha lá A gente tá zalado com a pigaça, ó Olha lá Olha aí que trem chique Pigassona é femeia Femona, hein Tá vendo? Olha lá, ó Mais outro barradão ali, ó Olha aí Olha que barrado bonito Chique Isso aqui é fêmea, ó Barrada fêmea Olha que escama, gente Olha que escama Preste atenção nesse escama bicuda aí, ó Não é pra vender, hein Já vou avisar logo Olha aí Olha aí Olha o tamanho do escama Olha o tamanho do escama, hein Não é pra vender Não é pra venda É pra reprodução minha Aí mais aí, ó Vira aí É muito pombinho pra reproduzir aqui em casa Aqui, ó Vira aí Tá aí a minha camussona Era a esposa do camussão que faleceu, né O camussão viveu a vida que tinha que viver, né Ele era um pombo de 2011 pra 2013 Então nada é eterno nesse mundo Então um dia todo mundo vai Aí chegou a vez dele, coitado Já viveu o que tinha que viver E é isso aí Então é isso aí, gente Ó, finalizando o vídeo aí com o escamão Maior escama do meu pombal Olha Ó Vira aí Então é isso aí, turminha do canal É isso aí Tá aí a pombada Todo mundo aí de quebrada E é isso aí Então é isso aí, rapaziada do canal Hoje é sábado 30 30 de dezembro de 2023 Partindo pra 2024 Na virada de ano Amanhã é domingo Eu tô trabalhando, tá rapaziada? Amanhã eu tô lá no alto da Serra de Garapé Trabalhando E preocupado, tá? Meu menino tá ali dentro Tá passando mal com dengue Eu tava com dengue Agora que eu já melhorei bastante Minha esposa tá com dengue E alertar todo mundo aí Que é inscrito do canal Fica atento aí com a família em casa Passa repelente nas pernas Dos meninos pequenos Olha, deixa de calça comprida E passa repelente Que a dengue aqui em Sarzeira Ibirité, Marucampo E essa região de Betim Tá pegando todo mundo, hein Um aviso aí do Renatão de Sarzeira Do Minas Gerais Vai ficando por aqui Nesse sabadão aí Com mais um videozinho Mostrando os pomos pra vocês E até mais tarde aí Pros próximos vídeos E amanhã Lá pras 7 horas da noite Eu tô aí Em segunda-feira, tá ok? Um abraço pra todo mundo Desculpe o meu sumiço aí Por causa de momentos de saúde aí Tá ok, galera? Um abraço, turma